Detox Produções, o número 1 da NETE Não sei se um dia voltarei a encontrar Uma mulher que vira me completar Saudade, aleja, até sinto inveja Ai mãe dos outros Ando de bar em bar em busca da cerveja Tovigar, maluco é Mãe, você tens aonde? Foste nem me despediste Me fala se tu tens aonde? Foste nem me despediste Desce um sinal Tira dessa situação Desce um sinal Fala, fala, fala Onde te encontrei? Me fala, fala, fala Como te alcançarei? Me fala, fala, fala Onde te encontrei? Me fala, fala, fala Como te alcançarei? Me fala, fala Me fala, fala Me fala, 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 fala Onde te alcançarei? Me fala, fala, fala Me fala, fala, fala Como te alcançarei? Me fala, fala, fala Onde te encontrei? Me fala, 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 fala Me fala, fala, fala Como te alcançarei? Me fala, fala Me fala, fala Me fala Me leva contigo Me leva contigo Me leva contigo Estou aqui, minha mãe Me leva contigo Minha e vai contigo Minha e vai contigo Minha e vai contigo Minha e vai contigo Até que eu abandonarei, minha mãe Minha e vai contigo